Eu sou um rei da Pline, eu danço, eu danço, eu ando, quem tiver com a paz, tá cantando aqui. Se movem e eu furo um rei da Pline. Se o Espírito de Deus se movem e eu furo um rei da Pline. Eu furo, eu furo, e tem você que vai levar, agora eu vou levar, agora eu vou, furo um rei da Pline. Se diz assim, novembro e sete, se diz assim